Legendas por TIAGO ANDERSON 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 eu tava batendo o cara eu tava com o botão direito selecionado nessa merda aí que aconteceu eu bati no cara sem querer quer dizer eu bati no cara não eu é abri o baú e o cara chegou em mim bateu bom galera era isso que eu queria falar para vocês se vocês gostaram desse vídeo compartilhem nossas redes sociais tem que compartilhar lá no plugin tem que fazer alguma coisa para que eu quero que essa minha partida apareça lá no top 5 e é isso abraços e falou